Como é que é meus meninos? Another day, another hotels, ai não, já sabem como é que é, vidas magnatas e estou hoje a dar 100€ a quem me seguir, é uma pessoa random Meus caros amigos, vamos agora jantar, já vos mostro o quartinho a seguir, vamos dar uma volta, conhecer Frankfurt vamos filmar um bocado a cidade e vamos ficar aqui até dia 3 depois não sei já, já estamos um pouco confusos, eu tinha de estar aqui meia hora a explicar o que é que está a acontecer supostamente íamos embora dia 3, mas a Betano quer que nós fiquemos mas eu tenho um casamento dia 6, por isso estamos a tentar ir ao jogo dia 5 a balar logo de manhã, chegar a Portugal de manhã, tipo às 11 da manhã, a balar para o casamento para Nazaré no outro dia a seguir ficar lá a dormir e depois ainda voltávamos, se Portugal continuasse, por acaso e estamos com boas ideias, mas não sei o que é que isto vai dar vai ser uma loucura, a minha vida é uma loucura, vamos é jantar, siga vamos jantar Sputs, o hotel está aqui ao meu lado, chama-se Inter City Hotel só uma vez vier é Frankfurt, vale mesmo a pena, a estação de comboios é ali é só andar tipo 10, 15 metros e tens aqui o hotel, incrível, melhor de net que já apanha na Alemanha 200 de upload, caralho, finalmente posso fazer lives quantas pessoas, quantas pessoas, o que é que se passou quando chegaste ali? amossiá chegámos ali, porque a gente tínhamos visto o GPS antes e há outras cidades desses, Inter City e eu pus outro hotel primeiro, mas afinal era este então, depois eu saí do comboio, pusermos no táxi e disse olha, é para irmos para o hotel Inter City e o homem, para ali? o hotel era a 20 metros, o homem, é para aquele? e eu fui ver e era mesmo isto, ou seja, entrámos no táxi com as baldas e saímos, foi o que aconteceu meu Deus e meus putos, viemos aqui ao mexicano, aqui meu puto pedi um burrito, umas fantas, tivemos pedi uma fanta porque a única coisa estava mais ou menos fresca só tinha um pita quente e eu pedi uns tacozinhos, eu adoro comida mexicana isto é tipo chipotle, na América é o aspecto igualzinho vamos embora a comer aqui uns tacozinhos umas batatinhas e dá uma volta siga como é que em meus putos, tivemos a jantar aquele mexicano, estava super, super delicioso e chegámos agora ao hotel para quem vi guardar a câmera porque queremos ir para um copo e parece que em toda a Alemanha é só drogados na rua e este aqui então é zonas mesmo pesadas curti boé de Frankfurt até agora muito melhor que Dortmund e muito melhor que Leipzig muito mais cidade, muito mais bares, muito mais restaurantes muito mais vida mas também zonas boé das escuras e boé da drogada na rua é boé da drogada, é uma cena impressionante na Alemanha está bem, muito agravo mas putos, temos aqui o cortinho do hotel antes de irmos, só para vos mostrar temos aqui um barzinho, temos o figurificozinho também está-se bem, tranquilo, mas às vezes mostrar também é figurifico, parece que nunca for um hotel mas gosto muito deste hotel e aconselho pecar aças está aqui, casa de banhozinha toma, já estive ali a tomar um ducho e a esfregar-me e está aqui o cortinho, mas putos grandes condições, mega internet super contente estamos mesmo no centro estação de couboys fica em frente a cidade fica mesmo aqui para a direita podemos ir beber uns copos à vontade vir a pé, por isso estamos mesmo bem adoro o quarto, adoro o hotel muito obrigado meus meninos e agora vou beber uns copos por isso, até já vou só virar-me costas para verem que eu tenho uma blusa de Lacoste, bacana e ali, nós viemos dali boas pessoal, tudo bem? dia seguinte fomos a beber um copo andámos por casinos pequenos daqui da cidade fomos parar ao meio de um gueto e vocês estão também a perceber o Caruça estava todo borrado e é pá isto é muito estranho e eu vou fazer um vídeo só sobre isto eu vou agarrar uma trotinete levar o meu copró no peito e vou andar a filmar estas merdas porque é impressionante eu parecia que estava um apocalipse zumbi é uma cena que eu ainda tenho de explicação estávamos mesmo a passar mal apesar da cidade parecia boeda bacana boeda movimentada estávamos a curtir de Frankfurt mas ao mesmo tempo não conseguimos ir a lado nenhum fomos logo guardar a câmera estava boeda perigoso boeda bicos pessoal mesmo a mostrar droga outros a darem no cachimbo outros a darem na seringa é desse tudo aqui depois lá pesquisei outra zona fomos para uma zona mais bonita e fomos ainda a um bar que essas imagens que vocês viram antes da Testeca e até foi fixe Testeca estava muito bacana grande ambiente aquela zona era fixe havia algumas pessoas no chão ali dormindo mas era uma zona mais bacana e pronto maldinha vamos agora almoçar aqui uma saladinha para não comer só merda e brevemente vou fazer um vídeo sobre a verdade da Alemanha e mostrar esta merda toda se não me roubarei a câmera até lá como é que é meus putos é só para verem aqui saladinha ai não não vamos comer só merda suminho de laranja uma saladinha e notícias boas vamos ficar para o próximo jogo espero que Portugal passe para os quartos e que eventualmente seja a França e vamos ver esse jogo que era incrível que seja contra a França e pronto meus putos vamos comer uma saladinha é já meus putos vamos ter um casamento na Nazaré nós vamos ao jogo de França e vamos apanhá-lo com o olho às nove da manhã para chegar lá às onze e meia temos o casamento na Nazaré e depois dia oito vou ver a Karol G no meio arena e se Portugal passasse por sonho ainda voltava ainda para as meias depois no dia oito aí no oito é loucos e agora vou ver um fato para se chegarmos lá vestir o fato e ir para o casamento mas lá vem se encontramos alguma coisa falta a camisa meus putos mas camisinha branca aqui digo-vos já que gosto 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 vamos embora muito boa tarde estamos em direto para a CMTV daqui no Luz e tenho por trás de mim uma estátua que terá alguma coisa de importante para esta cidade tenho também comigo a loja favorita do Numeiro e do Window Rolex e vamos agora à procura de mais notícias o que você quer dizer ao Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é um gato você gosta de conhecê-lo sim você quer estar com ele sim então diga-lhe eu te amo você é o melhor obrigado olá meus caros amigos boa tarde daqui bom dia talvez aí ou boa noite não sei a que horas é que estás me a ver estou numa zona bonita de Frankfurt e neste momento o meu editor Rui Caruça e também Cabraman vai fazer uns takes bonitos enquanto entra um beat brutal ou não brutal porque é o que escolhe até já vou-me esconder a câmera vai ficar a filmar e vocês vão ter que encontrar-me vamos ver o que é que acerta maldinha estou escondido tem que ter que encontrar-me tem 5 segundos 5 4 3 2 1 estava aqui que estupidez mas pux viemos ao pequeno almoço o Caruça só vem comer deve ser cagar para fazer a câmera nem nada até aí eu trato o vlog não há toda manhã o homem só quer ir comer um bocadinho de boa ainda não e como viram meus caros amigos fomos tocar o pequeno almoço depois voltámos a dormir numa cestinha o Caruça nunca mais acordava agora estou aqui a comer uma bananinha a beber uma água para ir-me já gravar temos que fazer boi vídeos hoje para a Betano hoje vai ser até às 8h sempre para gravar e vamos agora uma casa portuguesa ter pastéis de nata e o que é que vamos fazer? pegar uns pastéis de nata dar aos estrangeiros para eles provarem e dizer de 0 a 10 o que que acham mas isto é para a Betano podemos mostrar um ou outro aqui isto é as repetições que eu sou porque eu me engano e depois tens que comer para e meus amigos estamos aqui na casa de Portugal que fica em Frankfurt olha aqui a nossa super box ai não vejam só coisinhas portuguesas saudades pá vocês vão ter que ir à casa buscar a mochila vir buscar a bebida para voltar eu pensava que ia só comprar os pastéis de nata mas afinal temos aqui a cervejinha mostrei uns produtozinhos que é temos aqui a macieirazinha será que é amarguinha? ai não amarguinha aqui 16 pauzinhos ai não importado é lixado mano muito afispa como é que um gajo está só fora de casa tipo 15 dias e tem logo saudades disto tudo é impressionante cafezinho da delta vamos embora mostrei os produtos temos as nossas massinhas ai não e olha aqui a nossa gorila ai não vamos embora e o nosso atunzinho não há falha meus putos incrível olha brutal mas a gente vem aqui para apanhar pastéis de nata com o homem que é maltinha voltámos aqui oh their fat bully porque curtimos boeda aqui da salada temos comido muita merda tenho que ir com todo assado já tenho que estar naqueles dias mesmo pá 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 até viemos aqui comer uma saladinha beber um suminho de melancia está um espetáculo a grande salada já gravámos vídeos para a Betano o que é que está a acontecer agora vai chover vai chover e fecharam a fanzone a dizer que vai vir trevoada tempestade vai chover esta noite vai chover no domingo e no dia de Portugal ai estamos lixados tanto para conteúdo para vocês como conteúdo para a Betano esperemos que isto passe mais rápido até já vamos fazer aqui o desafio das balizas só para vos mostrar aqui um bocadinho qualidade ai não ai não oh se o homem joga muito é impressionante um beco chinho só e está feito para os meus putos vejo aqui uma limonada estou rebentadíssimo tivemos a fazer um vídeo a dar pastelonata aos estrangeiros para eles avaliarem e fazer um vídeozinho com as balizas para o pessoal marcar golo está feito por hoje dá uma banhoca ficar em casa a ver a Alemanha tranquilos e amanhã é mais um dia siga e como é que é meus putos estamos no hotel da seleção portuguesa viemos a ver se dava para ter uma fotozinha com algumas é impossível com a quantidade de pessoas está aqui disseram que chegava às 4 são 3h30 mas o autocarro já está aí não sei se eles já estão lá dentro ou se vão sair agora vamos tentar apanhar umas imagens do pessoal da seleção e siga e aí Música Maltinha, tem 5 segundos para me encontrar, estou no meio da multidão de costas para vocês, 5, 4, 3, 2, 1 Dia de Portugal, Malta, já estamos aqui na zona dos portugueses, vamos hoje ganhar o jogo dos oitavos, ai não, e estamos aqui com o Diogo Esteves e os nossos amigos açorianos, um brindezinho aqui à Malta, ai não Encontramos estes amigos todos os dias, em todos os jogos, se não falham, digam umas palavrinhas aí para o pessoal Ah pessoal, hoje vai ser dia, uma grande vitória, força Portugal Música 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 Obrigado! So, congratulations to you! Of course Diego Costa Oh God Congratulations Angel мой A Embrane A Inferno 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 Tchau.